Eu jogo no meu coraçãozinho dizendo que a gente vai ganhar agora. Confia. Cara, ele é nível 28, vai tomar no seu cu. É aquele negócio, né, mano? Acho que uma party inteira fechada só cai contra a party inteira fechada. Não é. Toda vez que eu jogo sozinho eu consigo me dar muito melhor, velho. É isso mesmo, mas é bem netos. É bem netos mesmo. Se a gente quiser vencer esses putas, a gente tem que ter estratégia, não adianta. Vambora, vambora assim, ó. A gente tem que atacar. Liberando o carrinho, a gente faz 4 Reinhardt, um Bastion e uma Mercy. Confia. Beleza. 4 Reinhardt, como é que é? Um Bastion e uma Mercy? Um Bastion e uma Mercy, é. O Bastion sobe em cima do carrinho e a arma se intrigando. Os Reinhardt ficam em volta dele, fazendo o escudo e revezando o escudo. Enquanto eu dou dano pra ir pro Bastion e ele vai matando todo mundo e o carro não se ataca. Confia. Caralho. Eu ganhei umas 10 ontem seguido, assim. Aí em cima não dá não, Patio. O que? Não, mas primeiro a gente tem que conquistar o ponto. Ah não, eu tô só brincando de pular só. Pra pôr aquela pichação ali, ó. Porque eu sou grafiteiro, porra. Eles vão começar com um a menos, pelo jeito. Tá, já vamos chegar pegando pontos, né. Bora. Tem Pharah. Tem metade da vida dela, já. Metade da vida da... Eita, cuzão. E aí, ganhei a Pharah. Boa. Ero por fora. Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Vou fazer um backdoor nessa porra. Foda-se. Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Ó, tem todo mundo aí, eu passei. Vai dar ruim. Vai, 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 vai. Eles vão se preocupar comigo. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir. Pode vir. Não pode não, não pode não, não pode não. Socorro, socorro, socorro. Socorro. Eu tô atacando ele bastião. Ah é, agora já é. Bora. Droga, eu tentei levar pelo menos o suporte, mas não deu não. Bora pro ponto, bora pro ponto, galera. Mata a Mercy. Foca na Mercy. Foca na Mercy. Pegando, 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 pegando. Pô, eles arregaram, tia, só dois. Dois, dois, dois. Foi, 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 é nosso, é nosso. Boa porra, é assim, mano. Quando morrer, troca pra Reinhardt. Eu vou trocar pra Reinhardt, eu morrendo. Tá, pra morrer eu troco também. Quem que vai ser o Baccio? É um funk, o funk é o Baccio do time. O funk já tá debaixo. E quem que vai ser a Mercy? Alguém quer jogar o meu? Ô, Boca, ô, Boca. Quando você morrer, pega a Mercy, Boca. Mas cadê o Boca? Boca não tá aqui não. Eu tô falando de boa. Não me acerta, não me acerta. Nossa, já matou, né? Tô aqui ajudando a empurrar essa porra, mano. Acho que só eu e tu de Reinhardt e o Boca de Mercy deixa os outros dois jogarem ali, a gente já segura aqui. Então, beleza. Esse time deles aí também. É que o Boca não tá de Mercy. Então. Vai atraso, atraso, atraso. Eu vou morrer. O cara vai dar uma largua aqui, o Baccio. Olha, eu vou trocar agora. Ele não deu, ele acabou de colocar. Devei a Tracer. Mas eu tenho. Dá pra carregar do ponto. Peguei o Bastion deles. Ah, eu ia agravar esse Ranzo, malandro. Mano, por mim... Já era, ganhamos. Tem um bagulho assim pro Bastion. Já era uma Bastion em cima que eu tô chegando já com o Reinhardt. Ô, eu vou segurar o Reaper mais uma por causa da ult. Rapidão. Atraso, atraso, galera. A Mercy tá atraso, o Pietreiro. É Tracer, é Tracer. Eu tô atraso é Tracer. Tá quase morto. Boa, morreu, morreu. GG. Empurra essa porra. Empurra essa porra. Empurra essa porra. Agora pega o dia que sobrar. O fetinho. Puta, mano. Caralho, eu não sabia que a... A fará era dois tiros pra matar. Vou parar, vou parar, vou parar. Atraso, 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 atraso. Ah, eu tomei o rabo, sério? Ah, que merda. Eu tomei um dano do rabo, Cipá, mano. Eu ganhei um dano do rabo, Cipá. Nossa. Eu ganhei um dano. Eu ganhei um dano. Puta, 11, 11, tava 11 barra zero, velho. Ué, eu tô jogando mal essa. Estagaram, estagaram, softplay. Estagaram, meio a player. Ué, ia ser bonito. Nosso dever é mover a cara. Vamos. Oito abates, não é sério. Quanto tempo demora pra voltar o mecha da diva quando ele morre? É uma kill, né? Não, mas é uma kill se você estourar uma kill, entendeu? Ah, vamos subindo essa porra aí. Ó o cara, ó os caras. Sobe aqui. Pega pra nerfar, noob. Pega pra nerfar. Meu Deus. Então, vocês não estão empurrando a cara. Ai, ai, tomei tiro pra cacete aqui. Tô fugindo. Eu usei a ult do baixo, não fiz nem cócega nos caras. Beleza. Ah, que mentira, mano. Eu tô com a ult do marcelão agora. Vagabunda, vagabunda, vagabunda. Quer vir aqui? Tô em cima do carro, hein, mano. Ai, o gordão aí, mano. O gordão em cima. Deixa eu ir na frente, que eu vou com o shield na frente. Aí você sobe no carro e só arma. Tá. Tá atrás de você, querido. É, só pular. Vou tentar limpar aqui antes. Ah, vai fazer a terceira. Puta que pariu, seu filho da puta gordo. Bora, bota, 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 bota. Valeu, 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 valeu. Ih, os caras... Eu botei, eu botei o nuke daqui a pouquinho. Tô de nuke. Tô de ult. Não dá pra ir pra trás, ô piranha. Não dá pra ir pra trás, ô lixa. Bora, bora, bora. Vai fechar o corpo ali também. Levamos, levamos, levamos. O Zinzal. Ai, porra de dragão do caralho. Vamos. Tô no respawn deles aqui. Vem razo, vem razo, vem razo, vem razo. Opa. Nossa, colei a doce na cabeça. Ai, quase matei essa pilha. Ai, ai, tá congelando geral, tá congelando geral, galera. Esse ataque do... do Reinhardt é muito bom, caralho. Agora já é. Puta, é um peido, gente, é um peido, gente. É um peido, gente. Ana matou dois, Ana matou dois. Porra, caralho. E Ana vai ganhar a jogada da partida ainda com essa porra. Caralho. Uff. Martelo é da hora, mano. Aí, ó. Tá tudo... Tá tudo estátua aí, ó. Sim. Melhor. Olha, eu quase matei ela, mano. Vamos dar uma volta, vamos. Olha que lindo. Nossa. Olha, que que é isso? Nossa senhora. Que isso, viado. Boa data pro estéreo essa. Merece. Valeu. O Pedro votou em si próprio. Que egocêntrico, né? É o... 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 É o limite do ego. É o limite do ego. E agora vamos defender, porra. Vamos mostrar pra esses caras quem é que manda nessa porra, filha da punta. Até avaliar com três maisinhos essa partida aqui, por quê? Até de suporte na defesa. Vou desupor. Agora que eu vou brilhar, Dream. Acabei nem pegando a porra do... Do... Do martelão pra ajudar o Iona. Essa tática é 100% GG, velho. Quatro re-heart, um baixo e uma merce. Eu acho que é muito escroto. Os caras entrem em desespero. Eles não sabem como conterar. Minha morte, minha habilidade suprema está carregando. Bom. Bora. Agora, time. Agora, time. Ai, meu Deus. Defender também esse outro cara vai ser lindo, hein. Nossa, tem um cara lá que é nível 33, mano. Olha aí. Ah, daí já deve ter os caras prestígio já nessa porra, né. Lá que o personagem fica com aquele negocinho. Ou não tem ainda. Qual é o máximo? Então, eu não lembro. Eu lembro que na beta tinha uns caras que ganhavam tipo uma medalhinha embaixo. Um negócio assim que o pessoal estava falando naquela época que era prestígio. Eu não sei se já está disponível aqui na versão total. Não sei, mano. Entendi. Esse Reaper é muito da hora, meu. Meu Deus. A morte caminha entre vocês. A morte caminha entre vocês. Tenho grandes planos pra você. Puta, defendei. Eu estou lá. Não sou bem. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos ver onde é bom de ficar aqui. Já arma aí, Funk. Os adversários atacarão. Em 30 segundos. Segundos. A tuba come cu. Fazer um Red Glitch nervoso aqui, mano. Se liga. Vou ter bastante trabalho pela frente. Mostra, eu estou tão preparado. Tracer já saiu voado, hein? Cuidado com o Peck Dora. Já morreu, né? Eita, porra. A ninja já está do meu lado aqui, metendo a estrelinha ninja. Correu. Fiz a Tracer gastar o turnback dela. Nossa, peguei a coisa lá dentro. Ih, me levou. Caralho, estava demorando. Estava botando a minha cabeça ali, arrudo. O cara não tentou tirar em mim, malandro. O cara de gelo é muito bonito, velho. Obrigado. A ver se saiu voou rapidinho. O cara deve não estar querendo comer meu cu aqui, meu. Eu camperando aqui. Ioninha, me ajuda, Ioninha. O cara não estou para sair da base. O cara não estou para sair da base. Ele gostou. Aquela outra porta só que estava fechada. Ah, morri para o gordão. Não deu. Mas foi bom. Porra, mano. O cara, o cara, velho. O cara utou para sair da base. Mas deve estar muito puto. Mas deve estar muito puto. Ele deve estar... Nossa. Ajuda aqui, ajuda aqui. Bora. Foda que agora é para eu chegar lá duas horas, velho. Olha longe, né, velho. Pô, Iona está gostosa de merge. Essa skin sua é bem gostosa, Iona. Só vou constar, só. Eu vou arrumar uma antes de sair. Porra, aí sim, hein, viado. Vou até te dar item no jogo, Iona. Tem que trocar de estratégia, mas os caras estão partindo para cima. Heróis nunca morrem. Nossa. Com um pouco de dó dos caras, mano. Nossa senhora, eu morro. Tem dois em mim. Ajuda aqui, ajuda aqui. Nossa. Olha, deu muito ruim, galera. Ah, eu acho que você tinha matado o 7 também. Ah, o Tracer passou, o Tracer passou. Nosso ponto. Opa, congelando. Já estou congelando. Nosso ponto, nosso ponto. Estão pegando nosso ponto. Olha lá em cima, olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Pegando nosso ponto, galera. Mano, 10 barra 1. Perdeu já. Eu tive que ultar para matar a Tracer. Olha a Tracer, olha a Tracer. Morreu, eu morreu. Ah, voltou no tempo, piranha. Uau, filha da puta, ultou aqui sem necessidade, mano. Meu Deus. Ninguém mata a Tracer, velho. Chata demais. Quase morreu agora pra mim. Olha o macaco, o macaco está aqui dentro. Eita, caralho. Me cura aí, mano. Aqui, olha o Reaper atrás dele, galera. Matei ele, mano. Cadê? Porra, sério, tem uma Tracer que é muito boa, mas tem uma Tracer que não faz ideia do que está fazendo. Ai, congela agora, vagabunda. Ah, já? É isso, hein? Essa aqui foi linda, hein? Ah, morri, morri. Tem um macacão ali onde eu morri, mano. Ah, boa, caralho. Volta, Pedro. Volta, Pedro, que eu ajudo você. Eu consigo, meu irmão. Morreu. Não consegue, né? Eu tenho uma... É uma direção só, pra frente. Puta que pariu, que massacre. Ai, já está minhadinha, já está minhadinha. Ih, morreu. Oh, louco. Ih, tem um Reaper. Tinha. Oh, estou perdendo. Ai, toma no bolo. Porra, que dó desses caras. Eita, porra, tomei um tiro da Widowmaker. Que não teve o que fazer. Porra, time, os caras não... Nossa, os caras não pegaram o primeiro ponto. Ainda vim pulando, ainda vim pulando. Nossa, esse cara já andou. Tem alguém na base, tem alguém na base. Já era. É um tiro e é útil. É um tiro e é útil. Não, mãe, não, mãe. Não, só segura, que eu estou com o ult aqui. Está com o ult pra ti. Estou. O Funk vai matar tudo. Vai, 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 vai. Só caindo, eu meio que você mata o 3. 3. 3. Abaixo da equipe. Que final, viado. Você é louco. Você é, moleque. Porra. Agora foi, caralho. Pô, olha, olha muito. Mano, é muito apelão esse Bastion. Puta que pariu, velho. Jogada da partida. Ó o fio do Boca. Quem vê que ele não fez nada. Conheitor Jordan não faz nada. Só ficou ganhando ponto. Ó, quer ver? Ele vai ultar e pegou o pão, ó. O ult é o quê? A torreta vira... A torreta dele fica essa porra aí, ó. Olha isso aí, ó. Ele tem que ficar batendo no bagulho? Ele fica consertando. Iona. Iona merece. Os caras do outro time também vão votar. Vai, vai, volta rápido no Iona. Que os caras do outro time vão votar também. Ah, alguém votou em mim. Que merda. Alguém votou, eu votei. Não, eu votei no Iona. Eu tô gravando. Eu tô gravando esses lixos. Que bobão. Eu tô gravando, foda-se, vocês aqui, ó. Lixos.